Mas que ninguém nasce homem ou mulher Ela diz que você é livre para escolher o que quiser Como é que é? Isso mesmo, ela quer confundir você Dizendo que meninos podem ser meninas Meninas podem ser meninos Mas isso é errado Sim, muito errado Pois com isso eles querem confundir também A nossa fé Dizendo que o nosso Deus pode errar Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira Mas o nosso Deus nunca erra Ele nunca erra Meu Deus me fez menina Meu Deus me fez menino Meu Deus não errou comigo Eu sou o que sou Porque meu Deus me fez assim Por isso a nova resposta contra a ideologia gênera É o meu Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Diga não a ideologia de gênero Que o meu Deus nunca erra Que o meu Deus nunca erra Que o meu Deus nunca erra O que é isso?